Hora de conferir as ações do governo federal nesta quinta-feira. Vamos ver aqui no telão. Produção de pescados é o lançamento do sistema PESC Brasil, que vai reunir dados digitalizados do setor e ajudar na definição de políticas públicas. Segurança nas escolas. Ministro Flávio Dino visita o Cyber Lab, que monitora a operação Escola Segura. Será feito um balanço das ações de combate à violência. Incentivo ao crédito. Serão lançadas medidas estruturais de crédito e garantia para parcerias público-privadas para impulsionar os investimentos no país.